A abertura da primeira gincana da independência aqui em Tucumã não poderia ter começado melhor. Começou com o culto evangélico, com a presença de várias igrejas aqui da cidade de Tucumã. O pastor Alex Equeira trouxe uma grande mensagem e logo em seguida o cantor Jonas Vilar, direto de São Paulo pela primeira vez em Tucumã, botou todo mundo para cantar e adorar a Deus com grandes louvores. A ideia é assim mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então minha alma canta a Ti, Senhor. O cantor Jonas Vilar vai fazer um momento de louvor especial. Ele que é de São Paulo, está aqui pela primeira vez e vai mandar muito bem cantando e adorando a Deus. Não é, Jonas? Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui em Tucumã nessa linda festa do povo de Deus, abrindo a festa da semana e com certeza hoje vai ser um mover de Deus. E é uma alegria no meu coração poder colaborar e contribuir com vocês aqui nessa festa. Qual é o louvor que vai hoje impactar as vidas que estão aqui presentes? Eu estou com a canção que todo mundo já canta, que é Vitória no Deserto, né? Então eu direi, uou, uou, abra-se o mar. Eu vou lançar uma música nova hoje aí, que já está no YouTube, que é Vai Chegar Minha Benção. Está todo mundo cantando no TikTok, fazendo vídeo. Então vai ser uma surpresa para o povo, vai ser uma benção. Então tá, vamos ficar com a surpresa e vamos continuar com esse culto maravilhoso, hoje com esse super louvor de Jonas Vilar. Só quem vem adorar o rei da glória, dá um glória a Deus, tem força aí, vem! Assim, ó! Que noite linda! Quem está feliz dá glória a Deus aí! Vamos se aproximando, do lado e do outro. Quero ouvir você cantar comigo assim, ó! Se a noite fria cair sobre mim Lá, lá, lá Como é que é? E no deserto eu me encontrar Pastor Denis Mal, um grande culto e o povo mesmo, com imprevistos, vieram participar desse evento. Olha, foi um evento excepcional. Parabéns, doutor Celso Lopes. Parabéns, doutora Lívia. Parabéns à administração municipal. Teve muitos pastores. O cantor, de excelência. Sou muito bom. Juscelino, uma festa top. Parabéns à administração municipal. Parabéns, doutor Celso. Valeu, muito forte, muito obrigado. Em nome de todos os pastores, nós agradecemos. E vamos que vamos! Como é que é? Amor, abra seu mar.